O Rio Grande Primitivo Gostou do sabor nativo Desta bárbara infusão Ela nasceu nesse chão E fez como seu exemplo O galvão tornasse templo Da gaúcha comunhão A mais fraterna ciranda Junto aos fogões se realiza Quando o porongo desliza Passando de mão em mão A cuia de chimarrão Junto ao passado, ao presente E humaniza a nossa gente Unindo o peão e patrão Foi assim que Deus mandou Saia a erva dos carijos Pra deixar fortes e rijos Os gaúchos fris a voz E eles quer junto sós Nos campos, galpões e lares Esses gritos seculares Transmitiram para nós Mesmo depois que os cavalos Sejam peças de museus Há de existir entre os meus Mais distantes descendentes Quem tenha lábios e dentes Na transmissão deste encargo De viciar no mate amargo Seus porvindoros parentes Seus porvindoros parentes Na transmissão deste encargo Seus porvindoros parentes Na transmissão deste encargo